oi pessoal aqui quem está falando rp eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje hoje eu vou mostrar um vídeo pra vocês de classes isso mesmo trazendo um vídeo de classes hoje vai ser um vídeozinho meio diferente só de classes não vou ser só classes hoje eu vou mostrar classes de 20 armas sim eu vou fazer uma classe de 20 armas pra vocês é eu fiz então beleza a gente já começa aqui com a nossa maravilhosa Krieg 6 né que ela foi muito muito e extremamente bufada e tá matando muito rápido e ela tá no meta com certeza então vamos lá aqui na boca a gente usa o supressor de agência só uma coisa pessoal eu não acho que seja muito bom usar o eliminador só com ou o quebra luz porque ocultação de posição você ainda vai aparecer no minimapa não importa se você aparecer por pouco tempo você ainda vai aparecer nele então acho que não então acho que não vale a pena pra mim você não tem que aparecer em hora nenhuma no minimapa é por isso que eu prefiro o supressor de agência aqui no cano a gente usa o eliminação 19,7 agora a gente não usa o contorno 15,5 eu mandava eu falar pra vocês usar o contorno porque ele dava é você você podia você tinha mais alcance de dano e também usar de projéteis ele era que nem um pesado reforçado mas ele foi nerfado e agora o que a gente tem que usar o melhor é o eliminação que dá o alcance dano efetivo aqui na aqui na empunha na empunhadura a gente usa a empunhadura a empunhadura de agente de campo eu acho não tem melhor né na minha opinião não tem melhor a empunhadura com mais com mais controle de recuo né melhor os dois controle de recuo aqui a gente usa o carregador rápido de rajada de 65 projéteis só uma coisa pessoal é esse carregador aqui no nome dele tá carregador rápido de 65 projéteis ele tá bugado tá não é 65 é só 60 projéteis tá e ele não penaliza muito na mobilidade então eu gosto de usar ele e aqui ao contrário de muito pessoal que possa ouvir de classe falando que prefere uma mira 3 2x eu prefiro uma micro flex led se vocês não sabem quanto quanto menor zoom você tem na sua arma mais controle de recuo você vai ter então eu coloco uma eu coloco uma mira com pouco zoom pra ter muito controle eu já tentei jogar com uma mira 3 ou 2x mas eu tive muito controle eu tive muito controle tipo recuo muito alto eu não consegui controlar então acho que é a melhor mesmo a melhor mesmo eu recomendo pra vocês a micro flex led ou a refletora diamante back eu gosto dessas duas são as melhores pra mim beleza beleza aqui a classe secundária beleza aqui a classe secundária a arma secundária aqui né eu tô usando da mac10 sim a mac10 foi nerfada foi nerfada mas pra mim não importa ela tá eu tô destruindo os caras de perto e sinceramente ela a mac10 pra mim ganha da psh sério ela ganha na minha opinião então beleza a classe é o supressor de ação aqui a gente usa ao contrário da creed a gente usa o pesado reforçado né que aqui ele dá o candida efetivo e velocidade de projéteis eu acho que é o melhor cano pra todas as armas que tem o pesado reforçado aqui a gente usa a empunhadura de agente de campo né todas as armas que você tiver que você quer recuo usa a empunhadura de agente de campo que é a melhor de todas não existe melhor a gente usa aqui o carregador rápido de rajada de 53 projéteis e a coronha de combatente pra pra gente mirar mais rápido pra gente melhorar o atraso para disparar pós corrida então essa aqui é a melhor coronha de todas mas se você quiser colocar sem coronha eu também já usei bastante sem coronha mas eu percebi que a coronha de combatente tem mais é ela melhora mais do que a sem coronha então acho que é a melhor beleza aqui nos kits eu to usando em todos eu sempre uso acelerando o massacre lógico né pra poder usar duas armas e o amplificado nas minhas classes só muda o massacre porque as vezes eu uso espectro ou alerta vermelho pra usar uma pistola ou lança foguete sei lá aqui eu uso c4 e granada de luz as vezes eu uso granada de luz as vezes eu uso granada de concussão mas eu ainda to em dúvida nas duas e só uma coisa eu prefiro mil vezes c4 do que centex a centex ficou hit kill pra quando acerta no corpo? ficou mas eu não ligo a centex não destrói carro com uma só e a c4 destrói então eu prefiro muito mais c4 beleza a próxima classe é a minha classe de ram 7 eu sempre adorei ram 7 desde que ela surgiu no jogo eu acho ela a melhor arma do jogo e ela sério na minha opinião ela nunca saiu do meta beleza a classe é suprosormenolítico na boca né no cano é o Ranger SS empunhadura de comando carregador de 50 projéteis e híbrida integral é outras pessoas preferem usar a VLK mas não tem problema do seu gosto a mira ou o que você quiser né você pode tirar a mira e se você gosta da mira de ferro dela você pode colocar desertático alguma coisa assim mas eu prefiro a híbrida integral e se vocês tiverem a retícula a penúltima aqui ó a linha a linha alvo eu acho que é a melhor na minha opinião aqui a nossa próxima classe é a FAAC só uma coisa pessoal essas aqui que eu tô dizendo não são as classes que eu uso tipo eu não uso ram 7 FAAC eu posso se eu quiser eu posso usar FAAC 12 FAAC sniper vocês podem mesclar essas classes que eu tô fazendo beleza aqui a classe de FAAC que eu tô usando é o supressor de ação o cano pesado e reforçado empunhadura de agente como eu falei a melhor né empunhadura de agente de campo carregador de 50 projéteis e tiras elásticas aéreas sim eu coloquei aqui o carregador de 50 projéteis porque vocês sabem né o carregador de 50 projéteis rápido estava bugado e não estava afetando a mobilidade então tá bem melhor agora para o stanag 50 projéteis isso é uma coisa sim eu tô usando as tiras de campo as tiras elásticas de a a tô confundindo tudo as tiras elásticas aéreas por quê? porque ela vai dar um controle de recuo absurdo calma aí beleza é um tempo para apontar a mira e estabilidade de mira por mais que ela diminua a mobilidade ela não vai afetar o seu tempo de apontar a mira ela vai melhorar isso então acho que as tiras elásticas aéreas são a melhor opção beleza próxima classe Kilo mano pra mim sério aquilo já foi nerfada mas não deixa de ser uma ótima arma pra mim ela que nem a Han 7 não saiu do meta na minha opinião aqui ó supressor monolítico aqui eu coloco Singwide Arms 19,8 Prawler né o cano do meio que é o melhor empunhadura de comando e carregador de 50 projéteis aqui nessa arma eu também recomendo vocês usarem a híbrida integral ou a VLK e eu não recomendo nenhuma que não seja essas duas mas aqui realmente eu prefiro a híbrida integral todo mundo costuma usar a VLK nela mas eu prefiro a híbrida integral porque pra mim a híbrida integral é a melhor mira eu também uso aqui a linha alvo aqui na próxima arma a Bullfrog isso sim mano a Bullfrog tá como todo mundo tá falando a Bullfrog tá a arma mais roubada ultimamente né tirando a LC10 né que acho que tá no topo a Bullfrog é a mais roubada vamos lá supressor de GRU VDV reforçado ponto de mira Ember pra melhorar sua prisão de tiro livre a empunhadura Spatnas pra você ter mais controle de recuo e a tira de serpente só uma coisa você pode colocar tiras aéreas lá eu só não coloquei ela porque eu não tenho desbloqueado mas eu recomendo você colocar as tiras aéreas beleza agora M13 sinceramente M13 pra mim é assalte com mais recuo do jogo e também com com mais cadência né entre as armas do MW do Cold War já é outra diferença já é outro assunto né mas beleza supressor monolítico tempos tempos de atirador lente VLK carregador de 50 projéteis empunhadura de comando sim nessa arma eu prefiro usar lente VLK é eu acho que não é necessário uma híbrida integral e eu gosto de usar retícula posité eu acho que é melhor a posité né porque ela é bem limpa é na minha opinião essa é a melhor aqui vamos lá eu tenho até medo de passar essa classe pra vocês porque essa classe tá destruidora mata qualquer um sério se você trombar com cara de PPSH com isso aqui no mínimo 5 metros você destrói esse cara com essa 12 aqui mas beleza a classe é abafador de agência só uma coisa essa 12 aqui é Street Sweeper Street Sweeper eu não sei falar o nome dessa arma mas é Street Sweeper o abafador de agência na boca você vai usar o pesado reforçado no cano ponto de mira ember que é o melhor laser pra tiro livre tubo de 15 projéteis e coronha de maratona que na minha opinião é a melhor coronha só uma coisa você também se você tá acostumado a usar só 12 projéteis você pode tirar esse carregador aqui se você quiser colocar um cabo eu duvido que você vai colocar uma mira né mas se você quiser é sua é sua você que você faz a sua classe mas eu recomendo você colocar em o tubo de 15 projéteis agora a gente tem aqui a e a bruen que eu acho a melhor né a melhor lmg que tá no meta entre as lmgs do mw é a bruen eu acho a melhor supressor monolítico xrk summit no cano empunhadura de comando e carregador de 60 projéteis e na mira eu uso a mira holográfica de combate mais mais específico ainda eu uso a retícula ponto azul sim isso a última retícula que é a mais difícil sim eu demorei muito pra conseguir essa retícula mas ela é em compensação ela é a melhor retícula dessa lente eu acho a melhor aqui também a classe de cicov que eu acho a melhor né beleza beleza a classe de cicov é supressor monolítico aqui o cano é o soroquim 140mm automático sinceramente pra mim não vale a pena usar ela semiautomática ela foi feita pra usar automática mesmo o laser tático tambor de 80 projéteis e mãos leves sim vocês sabem que vocês sabem que talvez vocês não saibam mas duplas com o cano automático foi foi nerfado e você vai ter menos dano então por isso que eu uso mãos leves mas você pode se quiser tirar mãos leves e colocar um uma coroa não você pode colocar uma lente um cabo alguma coisa mas eu prefiro mãos leves porque ela tá recarregando bem devagarzinho se vocês quiserem você também pode colocar um laser 5 miliwatts é os dois são bons mas é que eu gosto de matar ela tá mirando ah só que eu uso espectro todas as classes que eu usar com pistola lançadores ou corpo a corpo vai ser sempre espectro que eu vou usar próxima classe aqui bom essa aqui ela foi meio esquecida né não tem muita gente usando ela mas eu acho ela muito boa MP5 MP5 pra mim é muito boa então vamos lá a classe supressor integral monolítico laser tático carregador de 45 projéteis empunhadura ranger e aqui a gente pra complementar a gente coloca a fita da lente granulada só uma coisa essa classe aqui é pra ser 100% recuo não é pra matar hipfire se você for matar hipfire coloca aqui a pontilhada a empunhadura você coloca aqui a de mercenário e o laser 5 mas como eu gosto de matar mirando eu coloco laser tático empunhadura ranger e o granulado aqui no cabo aqui mais uma escopeta origem 12 eu acho ela ainda muito boa ela não supera muito das 2 muito das 2 do meta mas ela não deixa de ser boa né beleza supressor monolítico fordtec empaller no cano né laser 5 miliwatts carregador de 12 projéteis e sem coronha esse aqui é totalmente hipfire totalmente aqui essa arma aqui mano sinceramente eu não vejo mais ninguém usando sério eu não vejo mais ninguém usando ela mas ela tem um dano absurdo e é capaz de matar pessoas a longa distancia então beleza é a fall sim a fall foi bem esquecida já acabou o meta dela praticamente mas ela não deixa de ser uma arma forte que não que mata com no máximo 4 ou 5 tiros ou na cabeça 3 tiros beleza então vamos lá supressor monolítico atirador com xrk empunhadura de mercenário pra dar controle de recuo né aqui lente vlk e laser tático eu não gosto mais de usar um uma munição tá ligado eu acho que 20 balas já tá bom acho que precisão é mais importante mas se você quiser também eu recomendo você usar tirar laser tático e usar as mãos leves que vai dar um pouquinho de cadência e também vai recarregar mais rápido mas eu gosto mais do laser tático aqui mais uma classe temos aqui a r912 que é roubada até hoje né cara ela é muito roubada então a classe é supressor monolítico no cano forge tech sentinela laser 5mw projéteis bafo de dragão e fita aderente pontilhada sim mano essa 12 tá nos meus metas favoritos de de shotgun e eu acho que ela tá muito boa até mesmo contra uma galo 12 é tipo contra esse speed sweeper é difícil ela ganhar mas tem chance aqui a gente tem a cr56 a max que não mano tá melhor assalte no momento ela mata o time to kill dela tá no topo não tem arma que ganhe dela no time to kill de longa distância e a classe dela é supressor monolítico xrk zodiac empunhadura de comando e o carregador de 45 projéteis só uma coisa o quinto acessório que eu vou colocar agora é da sua escolha muitos gostam de colocar o laser tático essa aqui foi a primeira classe que quando a galio lançou né que foi assim quando ela lançou todo mundo usando essa classe aqui mas eu prefiro usar uma mira né que todo mundo usa é a mira vlk eu acho a melhor classe você pode colocar um cabo uma coronha ou o que você quiser mas eu prefiro uma lente vlk agora aqui temos mais uma shotga né eu gosto bastante de shotga beleza a classe da vlk rogue rogue sei lá eu acho que eu vou chamar de rogue é forge tech marauder marauder eu não sei falar isso aqui é o penultimo silenciador aqui a gente usa o terceiro cano o laser 5mw projéteis bafo de dragão e sem coronha sério se o cara tiver com 2 duas placas essa essa escopeta é hit kill sério ela é hit kill mas se ele tiver com 3 coletes vai ter que ser 2 balas mas sério eu to prometendo que quando são 2 coletes é totalmente hit kill eu prometo mas você tem que acertar numa distancia tipo de 5m é hit kill lógico 10m ai já começa a dificultar mais uma shotga né eu gosto bastante de shotga e agora a shotga é a galo 12 sim cara ela foi nerfada eu não recomendo muito vocês usarem ela mas a classe dela é abafador de agência pesado reforçado ponto de mira ember tubo stanag com 12 projéteis e a coronha de maratona é cara pra mim a galo 12 já teve sua vez eu não recomendo muito vocês usarem mas se vocês quiserem podem usar aqui a gente chegou nas snipers né eu gosto bastante de sniper beleza aqui a gente vai começar pela melhor sniper na minha opinião que ta no momento que é a car 98k né ela é rápida e tem uma precisão incrível vamos lá a classe F supressor monolítico 5g de armas personalizado que é o ultimo cano né é o ultimo cano laser tático mira de franco atirador e fita aderente pontilhada aqui eu prefiro usar a retícula segunda aqui o fio cruzado só uma coisa se vocês não forem usar a card tão tão longe vocês podem tirar esse cano e colocar aqui uma uma coronha terceira coronha que vai fazer você mirar mais rápido essa é uma classe mesmo pra você mirar rápido mesmo eu não recomendo você matar de longe com essa arma ela consegue matar de longe com essa com essa classe aqui mas você vai ter uma mais dificuldade mas eu prefiro usar com esse cano mesmo beleza agora a ultima classe aqui né as duas ultimas classes é de AX50 que eu acho a melhor o melhor rifle de precisão eu acho que é AX50 beleza a classe é supressor monolítico o cano sim guarde armas pro que é profissional também né laser tático mira de zoom variável e fita aderente pontilhada pra mirar mais rápido só uma coisa se você tirar a mira de zoom variável ela vai ter a mesma retícula você pode colocar aqui a terceira coronha pra você mirar mais rápido mas como eu gosto de pegar mais de longe eu recomendo vocês usarem a mira de zoom variável e aqui última classe M16 né M16 foi nerfada foi nerfada mas só nerfaram o controle de recuo e o tempo de mira então eu acho que ela ainda tá no meta de dano e ela mata muito rápido ainda então não fez muita diferença só fez no no controle de recuo mesmo vamos lá a classe é silenciador de ação aqui a gente usa a alta performance o cano alta performance pra aumentar o alcance de dano efetivo a empunhadura antes de agente de campo que é melhor né aqui eu recomendo vocês usarem 45 projéteis que não vai penalizar vocês em nada mas se vocês querem muito mesmo é se vocês querem muito mesmo projéteis vocês podem usar o stanag 60 projéteis mas eu recomendo vocês usarem 45 e aqui a gente usa a mira 3x eu acho que é a melhor não tem melhor pra ela se você quiser usar a 2x tá bom mas eu acho que a 3x é a melhor e só uma coisa eu gosto de usar a retícula dela aqui ó na terceira na quarta retícula que você ganha a precisão eu acho que é a melhor pra ela beleza então pessoal esse foi o vídeo de classes um um vídeo diferenciado de classes né tipo foram 20 armas 20 classes que eu mostrei pra vocês espero que vocês tenham gostado dessas classes porque são as minhas classes preferidas então só uma coisa vocês podem mesclar essas armas certo vocês podem fazer mac 10 com ram 7 galo 12 com sei lá mp5 sei lá vocês podem combinar as 4 do jeito que vocês quiserem mas então é isso muito obrigado por assistir até aqui então é isso já deixa o like se inscreve no canal é isso falou e vamos sinto e Obrigado.